E nós estamos começando aqui e não haveria uma figura mais emblemática ou mais correta ou certa para a gente usar como fio condutor dessa discussão, dessa ideia, que é a figura do Hedson, que talvez seja uma das criaturas mais importantes para o underground nacional, desde que a gente tem referência de underground nacional, de hardcore e de punk aqui no Brasil. As ideias e o que a obra da banda cólera representa para a gente, e eu creio que representa para muito mais gente, é o que representa exatamente o que a gente quer dizer com a campanha Jovem Fica Vivo. Não é só você curtir o som, não é só você ir no show, tem um pouquinho além disso, tem um pouquinho mais do que isso. O que você ouve, o que determinada música ou autor te diz, ele tem que ser necessariamente, você tem que refletir em cima daquilo e transpor aquilo para o seu dia a dia. E é um pouco disso que a gente quer passar, que a gente quer discutir com a garotada, com o Jovem Fica Vivo. E para o Feira Moderna é um prazer poder participar desse projeto e ter dado pontapé inicial nisso, junto com a Concausa, junto com o Adriano, com o apoio da Deise, da Revoluta Produções. E é isso. Obrigado. 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 Obrigado.